Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei a adição de frações envolvendo números pequenos muito rápido, até com cálculo mental. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, peraí, você vai ensinar como adicionar frações envolvendo números pequenos muito rápido? Exatamente! Vamos lá! Como fazer isso, professor? Você vai começar colocando um traço grande de fração, assim, e observe, você vai entender. Você vai começar realizando algumas multiplicações e uma adição. Você vai ver como é fácil. Você vai fazer assim, 2 vezes 3. Quanto é 2 vezes 3 é 6? Então, eu escrevo bem aqui. Em seguida, você vai multiplicar esse com esse. Quanto que é 1 vezes 3? 1 vezes 3 é 3? Eu escrevo bem aqui. Ok! Agora, finalmente, você vai multiplicar esse com esse aqui. 2 vezes 5. Quanto que dá? 2 vezes 5 é 10? Eu vou escrever bem aqui. E esses valores aqui em cima, a gente vai adicionar. Professor, é muito simples, né? Você multiplicou 2 vezes 3, deu 6, colocou ali. 1 vezes 3, deu 3, colocou ali. 2 vezes 5, deu 10, colocou ali. Exatamente! Esses números aqui de cima, a gente vai adicionar. E o denominador, basta que a gente repita. Então, eu vou repetir esse 6 aqui. E aqui, 3 mais 10 é 13, né? Prontinho! A gente pode até dizer que 1 meio mais 5 terços é igual a 13 sextos. E aí, será que você já entendeu? Se você entendeu, deixe aquele like, mas também tenta fazer esse daqui. Depois, você confere o resultado com o nosso resultado. Vamos lá! Eu vou começar colocando um traço grande de fração e eu vou realizar algumas multiplicações. Vou começar multiplicando aqui. 7 vezes 4, quanto que dá? Dá 28. Escrevi bem aqui. 3 vezes 4 é 12. Eu escrevo aqui. Pronto! E a esse 12, eu vou adicionar o resultado de 7 vezes 3. Quanto é 7 vezes 3? É 21. Aqui está. Agora, para finalizar, basta eu repetir o denominador, que é 28, e realizar essa adição aqui. 12 mais 21 dá 33. Então, 3 sétimos mais 3 quartos é igual a 33 vinte e oito avos. Professor, realmente eu estou achando muito fácil. Se você está achando fácil mesmo, tente resolver esse aqui com cálculo mental. É mesmo, tente fazer essa parte aqui toda, de cabeça, e dizer para a gente qual que é o resultado. E aí, será que você conseguiu? Vamos conferir. Eu vou começar colocando aqui um traço grande de fração. Como 6 vezes 5 é 30, eu vou escrever 30 bem aqui. Como 5 vezes 5 é 25, eu escrevo 25 bem aqui. E a esse 25, eu vou adicionar o resultado de 6 vezes 2, que é 12. Pronto. A gente repete o denominador, que no caso é 30. E agora é só fazer essa adição. 25 mais 12, quanto que dá? Dá 37. Então, a gente pode dizer que 5 sextos mais 2 quintos dá 37 trinta avos. Será que você conseguiu fazer com cálculo mental? Se conseguiu, parabéns. Se você ainda não conseguiu, calma, você vai chegar lá. Acredite na sua capacidade de aprender. Vamos fazer mais um exemplo. Eu começo colocando aqui o traço grande de fração. 4 vezes 5 é 20. Eu escrevo bem aqui. 1 vezes 5 é 5. Eu escrevo aqui. E a esse 5, eu vou adicionar o resultado de 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, né? Aqui está. Para seguir em frente, basta repetir esse denominador, que é 20, e fazer essa continha aqui. 5 mais 4 é 9, né? Então, o resultado, nesse caso, é 9 vinteavos. Beleza, professor. Eu entendi como adicionar frações utilizando essa técnica aí. Existe outra técnica? Existe outra técnica utilizando o MMC dos denominadores, que eu gosto de utilizar quando os números envolvidos são maiores. Agora, para trabalhar com números pequenos, eu prefiro usar essa técnica aqui mesmo. A gente multiplica os denominadores, coloca o resultado aqui. A gente multiplica esse numerador com esse denominador, coloca o resultado aqui. A gente multiplica esse denominador com esse numerador, coloca o resultado aqui. Repete embaixo e soma em cima e acabou. Desse jeito é muito rápido, é muito fácil. Agora, se os denominadores forem um pouco maiores, essas contas de multiplicação podem ser mais trabalhosas. Aí, se você souber calcular o MMC dos denominadores, a técnica utilizando o MMC pode ser melhor, tá? No entanto, como essa técnica aqui é mais simples, eu sempre começo vendo se dá para fazer utilizando essa técnica aqui, porque ela é mais simples e mais rápida. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você utilize essa técnica para realizar essas adições de frações que você observa aí na tela. Se você quiser conferir, eu já fiz um vídeo aqui no canal com a resolução de cada uma dessas adições de fração e eu vou deixar como um dos vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho